E fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, galera. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o nosso canal, né, os nossos vídeos. Comentar, né, fazer as críticas, as sugestões, se inscrever no canal é muito importante também, e para a gente estar se desenvolvendo aí. Beleza, galera? Tá, primeira vez de... Tomou. Galera, foi meio tensa aqui o início aqui, ó, é a primeira, repito, é a primeira vez que estou jogando de Samira, tá? É a primeira vez, então você que está assistindo, eu sempre gosto de falar, né, que eu gosto de fazer gameplays com campeões novos, Você que está assistindo esse vídeo, além de convidar você a deixar o seu like, o seu, né, o seu comentário, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, Eu também gostaria que você deixasse uma sugestão, né, de como fazer uma boa gameplay de Samira, é a primeira vez, o primeiro contato que eu estou tendo, né, Tomei um gank logo no início do jogo, e... Não faço ideia de como jogar, já vi algumas gameplays no YouTube, confesso, o pessoal jogando, Então eu vou fazer o possível aí pra... Pra... Pra fazer uma boa gameplay. Eu vi que ela é bem... Ela é bem... É um campeão bem... Versátil, tá? Aqui eu posso... Pode ser bom contra esse cara aqui, ó. Vamos pokeando ele só. Tamo farmando aí. Tomeando ele. Ai. Galera, pelo que eu vi, é um campeão muito versátil, tava repetindo. É... Só que tem que aprender os combinhos dele, né. Tem que aprender os combinhos dele. Tem que aprender os combinhos dele. Vamos só pokeando. Cara Tô tentando fazer o que eu acho conveniente Aqui galera Deixa nos comentários que vocês sabem Quem souber jogar aí Tô tentando fazer o que eu acho conveniente Tá Caramba Bom Não deu muito bom né Mas O cara já igualou Tá farmando Vamos pokeando ele novamente A gente não tá muito atrás não A gente tá apanhando um pouquinho galera Caraca Caraca É só Atravessa o inimigo Aliado Pô Caramba Ah mano Mosquei Ah Mosquei Não manja ainda fazer um combinho com ele ainda não Mas pô O que é Avança Cortando inimigo Atravessando Caralho E os eventos de De velocidade Bom Prendi a Parece que é só no Agora veio a ult A ult dele parece que tem que ter uma sequência de notas aí né Não precisava ter flechado mas eu quis garantir porque eu não manjo do campeão Tá galera Ai Cara É o campeão muito forte tá na trocação 1x1 É um campeão muito forte Fudeu agora hein Ai Quase que rebento ele hein Vé Pegar essa sedenta aqui pra gente Recuperar mais vida É que é foda também né Pegar um campeão novo Você apanha um pouquinho Eu nem treinei galera É literalmente a primeira vez que eu jogo com esse campeão E não tô mal não galera No meu ver não tô mal não Não tô mal não Pela primeira vez Ele farma muito bem Ai Mosquei O cara vai proteger lá Vamos só pokear ele aí A에e que viado recuperar a vida aqui nossa mano ele rebenta vai falar para você olha só velho nossa senhora se eu tivesse uma curinha aqui velho velho na trocação já percebi que esse campeão é muito bom já percebi que eu não estou sabendo utilizá-lo tá isso é uma coisa mas na trocação mano esse campeão aqui ele é muito versátil velho eu vi no no pessoal gravando rapaz o rapaz rapaz mano não troca não velho nem caim velho na trocação rei da trocação não troca nem o caim isso porque ele tá bem equilibrado aqui velho nem o caim velho tomando o que é o que eu tô usando eu moro no dedo aqui rapaz esse campeão aqui como dizem é a linguagem é quebrado velho nossa cara eu não sabia não tinha noção do poder desse desse campeão aqui não velho eu não tinha sério nossa mano na moral na moral não dá que campeão roubado 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 na moral eu confesso que eu não manjo jogar com ele tô até empolgado e desculpe aí galera mas que campeão olha eu não sei jogar com ele eu farmei pra caralho mas quase né é um pouquinho menos né na verdade que um caim mas enfim farmei muito bem olha isso aqui velho mas aqui olha isso aqui mano tá que pariu velho mano é que eu perdi o cara aqui também não soube só pegar o carro achei aqui ó ó ó ó você aqui ó aí Moleque Mano, que campeão rebentado Você é louco, mano Eu não usei a ult ainda Porque se eu não me engano ela vai Atirando pra todo lado, né Ó, farmei mais que um Caim Tô dando um pau nele no mid Ele praticamente não encostou na minha torre Já vou levar a segunda torre dele aqui Mano Fala pra você Rapaz, eu vou começar a jogar mais que esse campeão Ah, embosquei, agora embosquei Me stunou Mas vai, eu vou começar mais a jogar que esse campeão Eu vou começar a jogar mais Vou pegar o Boomer aqui, pegar mais dano Rapaz Não tinha noção Do quão bom era esse campeão Que lançamento bom Parabéns Riot Cara, quem manja jogar com esse campeão aqui O cara O cara Não perde partida não Ô Lux, o que você quer O que você quer Sai fora Roubou, né Pega ela aí Se você vai roubar, pelo menos pega ela Peguei o Caim Ela arrebenta Ela se joga no meio de todo mundo Eu joguei contra uma Ela se jogava no meio de todo mundo Rapaz Véi, ela arrebentava tudo É que eu não tô sabendo combar com ela Não tô sabendo usar esse E aqui, ó Ela avança e atravessa um inimigo aliado Mas eu não tô sabendo jogar com ela, velho Cara, tem resistência mágica? Não Não, acho que eu vou fazer resistência mágica sim, velho Meu mid vai cair agora Eita Agora mosquei também, velho Achei que ia pegar essa bicho cortando Mas, velho Que campeão da hora de jogar, cara Eu gostei Tô testando a primeira vez Nem treinei nem nada, galera Primeira vez que eu peguei mesmo Não treinei nem nada Os cara tá querendo desistir Para de ser covarde Não treinei nem nada Claro, né Preciso melhorar ainda Mas, velho Um Caim Dei trabalho, velho Dei trabalho e Será que eu pego? Será que eu mostro? Olha isso aqui Olha isso aqui Se eu matasse O Chogar Eu mataria esse Esse Caim Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu mataria o Caim Mano, é muito dano, velho É muito dano Ela tem range, né É melee e range, mano Você é louco, velho Ela ataca de longe, de perto Se tá de longe Ela Você dá o Qzinho Ela atira com a pistolinha dele Dela Se tiver de perto Ela dá uma espadada Mano É muito Velho Você é louco, mano Olha isso aqui, mano Uh, Caim Agora me acabou, hein Agora ele acabou Comigo, velho É muito Essa que da hora Vou jogar mais vezes Vou trazer mais gameplays Eu vou dar uma treinada agora, né Porque eu joguei De uma vez só Primeira vez Primeiro contato Não sei nem as skills A passiva dela Ela gera um combo Conforme causa dano A campeãs inimigos Com ataque Com habilidade Forma alterada Cada ataque Ele aumenta a potência De estilo Ah, tá É a questão do estilo Lá, né É, tá foda Jogar na frente Desse jogar Aqui não tem como, né Jogar tá Também tá bem 17 barras Ele tá bem forte, não Mas, galera Não sei se a gente vai perder Mas Pra uma primeira gameplay De Samira Primeiro contato Né Devia ter treinado antes Mas, cara Que campeão da hora, velho Nossa Esse jogar também tá comendo Vivos, cara, velho Que campeão bacana, velho É isso aí, galera Mais um vídeo no canal Espero que tenha gostado A gente tomou um pau Mas foi muito bom Eu prometo que vou treinar E vou trazer uma gameplay melhor É isso aí Um abraço e até a próxima